Olá pessoal, tudo bom? Hoje vocês vão ver só minhas mãos, que não estão muito bonitas, né? Mas é o que tem pra hoje. E hoje eu vou fazer o passarinho, esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como eu fiz. Apedidos aí da Wiliane Alves Desire Negra. Quem mais? Acho que foi só essas duas que eu anotei. Se tiver mais, me desculpem, tá? Mas me pediram pra ensinar a fazer esse passarinho que eu fiz do tema Jardim Encantado. Então vamos aos materiais, né? Você vai precisar de uma bola de isopor, tamanho desejado, massa rosa. Eu vou fazer meu passarinho rosa claro e massa rosa escuro pra fazer algum detalhe. Massa amarela ou laranja pra fazer o bico. Tinta preta. E tinta branca. E um pincel, né? Pincelzinho pra fazer algum detalhe do rosto, pra fazer pintura. E o pinta bolinhas. Tô com esse aqui também. E é isso, então vamos lá. Vou tentar fazer aqui sem muito barulho, porque aqui é na minha área, gente. É barulho direto ali na rua. E a tarde, pior ainda, que passa, ó. Escutem. É o homem da tapioca, é o homem do milho, é o homem de tudo. Então vamos lá. Primeiro eu vou ensinar vocês a fazer a cabeça. Aqui é com a bola de isopor. Você vai pegar mais ou menos o mesmo tamanho da sua bola. Você vai pegar de massa. Você mede aí a olho no mesmo. Tem gente que gosta de usar balança. Eu gosto, mas eu vou ensinar vocês assim a olho no mesmo. Ó, mesmo, quase o mesmo tamanho. A gente vai sovar. Fazer uma bola. A bolinha. A bolinha. Você vai colocar aqui, dá uma achatada. E vai pegar a sua bola. E apertar no meio dela, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Você vai apertar assim, ó. Aperta pra subir toda essa massa pra cobrir a bola. Chegando aqui, ó. Você vai pegar essa parte aqui. E vai empurrar. Rodando a bola, você empurra. Quando chega aqui, ó. Você pega o seu dedo aqui. Deixa eu aproximar mais. E vem puxando. Tá vendo? Fica assim, ó. Fica assim. Aí vai de novo com essa parte aqui empurrando. De novo, aqui, ó. Botando pra dentro. E agora, chegou nessa parte aqui, você vai fazer como se fosse um rolinho pra subir toda essa massa, ó. Ela vai subir. Ó, tá vendo? Você pode, aí, eu gosto de fazer o contrário aqui, ó. Com essa parte aqui, nas mãos. E essa parte que tem massa, eu vou fazer uma coxinha. Pode fazer na coxinha, ó. Tá vendo? Formando a coxinha aqui no final. Eu gosto de tirar esse... Com próprias mãos, eu tiro aqui, ó. Tirar esse rolinho aqui, ó. E vai deixar a coxinha assim. Chegou nesse estágio aqui, o que a gente vai fazer? Pega essa parte aqui e pressiona na mesa, ou na sua mão. Eu gosto de pressionar na mesa. Pra ela voltar, ó. E aqui a gente já vai fazer a marcação dos olhos. Aqui, ó. Com o dedo mesmo, com o pincel modelador. A gente gosta de usar o... Usar o pincel assim, ó. Não é pra marcar. Dá uma alisada aqui, pra deixar bonitinho. Aqui eu tirei um pouquinho daqui, ó. Porque vocês vão ver que lá no final a gente vai fazer um acabamento. Tirei esse pouquinho aqui, ó. Tipo como fazia cabeça antigamente, fazia... Antigamente não, ainda faz, né? Que puxava o pescoço. Só que hoje a gente não deixa mais o pescoço. Pelo menos eu, eu tiro tudo. Faço o pescoço depois. Aqui não se preocupa que depois a gente vai fazer um acabamento, ó. Vai ficar assim. Não sei se vai dar pra ver direito. Aqui eu vou espetar um palito. Deixar reservado. Ó, ficou assim. E agora a gente vai fazer o corpo. O corpo você pode usar uma bola de isopor também. Ou não, né? Eu não usei nesse aqui. Eu não usei bola de isopor porque ele é magrinho. Só uma tripinha mesmo. Não vou usar nesse aqui também. Você vai medir aí mais ou menos como você quer o tamanho aqui. Tô só medindo, tá? Então pra mim tá ótimo esse pedaço. Gente, é a coisa mais fácil pra fazer o corpo. Você vai salvar a massa. Faz uma bola. E faz uma coxinha. Só isso. Faz uma coxinha. Aqui já é o corpinho do nosso passarinho. Deixa eu passar o ombro da pamonha. Vamos lá, né, gente? Porque se a gente for esperar a cachorra, eu vou parar de latir. O ombro da pamonha passar. A mulher da tapioca passar, a gente não grava nunca. Mas depois a gente vai ter um espaço bom, né? Pra gravar isso. Então tá aqui o corpinho. Eu gosto de molhar o palito na água. Pra ficar mais fácil de entrar aqui. Bem no meio, você vai rodando. Eu não gosto de enfiar assim de uma vez. Porque ele pode danificar. Ó, você vai rodando, ele entra com facilidade. Vou dar uma cortadazinha assim, em diagonal. E vou colocar a cabeça. Aqui eu gosto de colocar... Quando eu faço, eu gosto de fazer todos os corpinhos. E deixar secando de um dia pro outro. Que fica mais durinho, né? Pra depois e colocar a cabeça. Que pode achatar ele. Mas como a gente tá fazendo um vídeo aqui, mostrando. Não vai dar pra fazer. A cabeça, ela não vai assim. Ela vai assim, ó. Ela vai reta. Ó, assim. Tá vendo que atrás eu tinha tirado aquele negócio? Aqui a gente vai ajeitar com o pescocinho. Que eu fiz o pescoço depois, ó. Pra poder juntar uma peça na outra. Tá? Por isso que eu digo que eu gosto de fazer de um dia pro outro. Vai facilitando. Aqui você pode dar uma alisada já. E aqui ele já tá pronto o corpinho e a cabecinha. Agora a gente vai fazer o detalhe aqui do... Do meio do corpo dele. Por isso que eu falei da massa mais escura, ó. Que é pra fazer o detalhe. Pra poder aparecer, né? Porque se não fizer... Se fizer a mesma coisa, nem adianta colocar. Ó, você vai pegar um pedaço de massa pequena. Fazer a bolinha. E outra coxinha. Só que dessa vez você vai achatar a coxinha. Ó, tá vendo? Agora você vai achatar. Pode arredondar aqui essa parte. E vai colar aqui no meio. No meio do corpinho dele. Tem gente que usa a água... Ou tá água aqui mesmo, que a água cola também. Tem gente que usa... Como a massa tá mole, ela gruda logo. Tem gente que usa cola. Pronto, ó. Ficou assim. Agora a gente vai pras asas. As asas também são bem fáceis, tá? A gente vai pegar dois pedacinhos iguais. Primeiro você vai medir aí mais ou menos o tamanho. Eu gosto de medir sempre... Sempre o primeiro que eu vou fazer... Eu vou medir do jeito que eu quero. Sem detalhe nenhum. Depois eu peso e todos os outros ficam do mesmo tamanho. Aí você vai pegar dois pedaços de massa do mesmo tamanho. Vai fazer uma bolinha e uma coxinha e achatar. Não tem segredo. Bolinha. Coxinha. Você tenta deixar a coxinha do mesmo tamanho. Uma da outra, ó. E você vai achatar. Achata e vai dando uma ajeitada. E vai ser assim. Você vai puxar um lado, ó. Fazer tipo uma vírgula, tá vendo? Se essa vírgula é pra esse lado, a outra é pro outro lado. Tá vendo? Vai ficar assim. Pegar uma faquinha. E vai fazer o detalhe aqui, ó. A minha tá grudando. Eu passei um pouquinho de creme. Você vai colocar. E vai fazer o detalhe das asas. Tá vendo? Assim, ó. E pronto. As asas já estão prontas. É só colar. A gente vai passar um pouquinho de cola. Aqui numa lateral e na outra. E a gente vai colar assim, ó. Eu dou uma voltinha, tá? Ó. Já tá pegando forma, né? Agora. Vou fazer logo o detalhe aqui de trás. Fechar essa parte aí de trás. Essa parte aqui eu gosto de fazer quando a peça já está toda durinha, tá? Porque aí não tem risco de amassar ela. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como faz. Pego uma bolinha, faço um rolinho, achato. E coloco aqui. Não tem segredo. Coloco. E vou espalhando a massa, ó. Pode ser com o dedo mesmo aqui por enquanto. Vou pegar o pincel modelador, um pouquinho de água. Passo aqui pra ajudar, né? E vai só alisando. Sem deixar nenhuma marca. Ó, ele fica com o pescocinho. Tá vendo? Dá até mais sustentação a peça. Agora, vamos para o bico dele. Bico é um pedaço de massa amarela. Ou laranja. Eu não tô com massa tingida aqui laranja. Então vai de amarelo mesmo. Faz uma bolinha. Tudo no biscuit, a maioria das coisas. Se não todas. É bolinha e coxinha. Então daqui é uma coxinha. Nessa parte aqui, você vai fazer assim. Deixa eu aproximar aqui e ver se dá certo. Ó. Aí a gente vai pegar um pouquinho de cola. Botar aqui. E colocar o bico dele. Já tá ficando lindo. Vamos fazer também a cristazinha aqui, ó. Ele tem uma cristazinha aqui. E o lacinho, né? A cristazinha dele é da mesma cor. Daquela massa mais fina. Ou, aquela massa mais clara. Vai pegar um pedacinho pequeno mesmo de massa. Vai fazer duas bolinhas e dois rolinhos. O rolinho pode ser compridinho, assim. Pode ser um menor, outro maior. Tanto faz. Aí você vai colocar aqui na frente. Assim, ó. Aqui atrás. Molha o pincel um pouquinho. E alisa. Pronto, ó. E só falta o lacinho e a pintura dos olhos. O lacinho, pra quem não tem molde, né? Eu vou ensinar aqui como fazer na mão também. Ó a dica aí, o pulo do gato. Vou fazer aqui na mão. Vou fazer com a massa. Deixa eu afastar ele aqui. Com o rosa mais escuro. Cala a boca. Vocês estão vendo o que é que eu passo pra gravar vídeo? Tá vendo aí? Tá vendo aí? A gente ri, pra não chorar, né? Porque. Voltando. Depois do homem passar aqui gritando desesperado. Vamos lá. Já tá gritando, já. Você vai fazer uma bolinha. Isso aqui é o laço. Uma bolinha. Um rolinho. E um rolinho. Ó. Vou pegar aqui. Quem não tiver, ou quem tiver. Esse aqui é um... É uma agulhazinha de inox. Que chama, né? Eu tenho ela há muito tempo. E eu gosto muito de usar ela pra fazer esse detalhe. Eu vou rolar aqui no meio. No meio do laço. Vai ficar... Tá vendo? Fica assim, ó. E eu vou com a mão mesmo, achato. E vou fazendo... O triângulozinha do laço. Ó. Já se formou sim o laço. É a coisa mais fácil. É que eu vou... Dar mais uma cavada aqui. O pipinho. O pipinho. Aquele pequeno pipinho. A papinha. Carinha. Ó. Tá vendo? Aqui no meio eu vou fazer o detalhe. Como se tivesse uma fitazinha, né? Com a própria agulha. Ou com a própria faquinha de cola. Essa faquinha aqui. E faça o detalhe aqui no meio. Ó. Você pegou a minha. Pronto. Feito um laço. A gente vai pegar a cola. E vai colar o laço aqui do lado da cristazinha dele. Pra dar uma fofurice nele. Nele não. Nela, né? Porque ela é mocinha. Ela é uma mocinha. Quem é a mocinha? Ó. A mocinha já está pronta. Agora a gente vai só pintar os olhos. Porque ela é mocinha, mãe. Pegar aqui a tinta preta. Pinta bolinhas. Se você não tiver pinta bolinhas, gente. Eu usava de tudo. Pode usar o cabo de um pincel. Qualquer coisa. Dá pra você pintar os olhos. Eu vou com pinta bolinha. Isso é bom também depois de seco, tá? Mas vamos fazer aqui. Ó. E com o pincel A gente vai puxar aqui O cílio dela Você pode puxar já da tinta aqui Já que está úmida Ou botar mais tinta no pincel Vou puxar daqui já Vou virar aqui E puxar o outro lado E agora Dá um pouquinho de tinta E fazer A sobrancelha Cuidado que a massa Ela está toda molinha ainda Pronto. Aqui você vai esperar secar Essa tinta do olhinho preto E botar uma pintinha branca dentro Assim, ó Tá? E já está pronta O nosso passarinho fofo Espero que vocês tenham gostado E, gente, deixa aquele like Uma coisa, um recado Não passa esse vídeo agora Escuta Um recado Pra você me ajudar Aqui o canal A ter uma rendazinha maior, né? Porque tem A gente Ganha o dinheirinho Com visualizações aqui É pouco Mas ajuda bastante Então Você tem que assistir Todas as propagandas Não podem pular Tem aquela parte lá Com três segundos Você pula Você não pula Aguenta a propaganda Por mim, por favor Assista só um pouquinho Aquela propaganda Deixa lá Vai beber água É o tempo que você vai beber água E volta Tá certo? Então deixa o seu like Comenta Diz o que você achou E compartilha aí com seus amigos Pra gente chegar nos 13 mil inscritos A gente já tá bem pertinho Vamos bater esses 13 mil, gente Me ajuda, tá? E é isso Beijo pra vocês E até o próximo vídeo